Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e no vídeo de hoje nós vamos aprender a modelar uma luminária rústica utilizando o programa Autodesk 3DS Max. A luminária que nós vamos criar nessa videoaula foi um pedido feito pela nossa amiga Cristina Cruz. Então já quero aproveitar para deixar um grande abraço aí para a Cristina. E vamos mostrar primeiramente aqui as referências dessa luminária para daqui a pouquinho a gente já começar a modelar esse objeto 3D. E antes de falarmos sobre qualquer coisa, eu já quero fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Então já aproveita para se inscrever, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos começar aqui a nossa videoaula conhecendo as nossas referências. Bom, o modelo que nós selecionamos para essa videoaula, que na verdade foi enviado pela nossa amiga Cristina, é esse modelo aqui, vou mostrar para vocês, tá? Esse modelo se chama Kimara Lamp. É uma lâmpada ou uma luminária bem rústica, como vocês podem notar, né? Parece muito um casulo ou até mesmo um ninho de jão de barro. Combina muito com esse tipo de ambiente, como vocês estão vendo aqui na imagem de fundo. Então fica super elegante. E realmente, às vezes modelar esse tipo de objeto traz um pouco de dúvida, né? Por onde começar, como fazer. Eu vou mostrar uma maneira mais fácil de modelar esse tipo de objeto, mas existem várias formas que eu conseguiria fazê-lo aqui dentro do 3ds Max, tá? Então vamos lá. A nossa referência está aqui do lado, eu tenho duas imagens, sendo essa daqui com as luzes ligadas e aqui com as luzes apagadas, tá? Bom, vou deixar aqui a nossa imagem de referência do lado. Então vamos minimizar aqui o nosso PureRef. Se vocês quiserem baixar esse aplicativo também para utilizar, tá? É um aplicativo gratuito e é muito bom para organizar as referências. Vamos deixar ela aqui o tempo todo. E agora vamos começar a parte de modelagem. Então eu vou utilizar sempre a perspectiva aqui e vou mudando conforme necessidade, tá? Bom, para a gente poder criar essa luminária, a primeira coisa que eu pensaria como estratégia aqui é cortar ela bem no meio, como se fosse uma fruta mesmo, sabe? Fatiar essa luminária no meio. O que eu teria fatiando essa luminária no meio? Eu teria mais ou menos o desenho aqui. Deixe-me tentar chegar aqui ao desenho. Vou pegar aqui uma linha. Ok. Verde. Perfeito. Então eu teria mais ou menos aqui esse desenho de contorno. Não sei se dá para vocês verem, mas seria mais ou menos isso aqui, tá? O desenho de contorno da luminária fatiada no meio. Então eu estou desenhando com o mouse, não vai ficar perfeito, é claro, mas dá para vocês entenderem, tá? Inclusive nessa outra luminária aqui dá para ver até um pouquinho melhor. Ela tem esse desenho aqui em cima, desce, depois ela sobe de novo, e deve morrer, como se diz no ponto zero, mais ou menos aqui, onde sai o bocal da lâmpada. E depois tem o outro lado, né? Bom, fatiando isso aqui no meio, eu tenho esse lado, ou esse lado. Então eu posso escolher qualquer um dos dois. E onde que eu quero chegar? Aqui no 3ds Max nós temos as linhas, que são shapes. E através desses shapes, nós criamos qualquer objeto nesse sentido aqui. São objetos que têm um giro de 360 graus. Então vamos ver na prática, tá? Primeiro eu vou vir aqui na vista left, já até estou aqui na vista left, mas você pode apertar o botão L aí para acessar a vista left. E vamos criar aqui uma linha. Então vamos pegar aqui a spline, eu vou pegar aqui uma linha simples, vamos pegar uma linha comum, vamos criar o primeiro ponto, a primeira linha, vou clicar e arrastar, depois vou clicar e arrastar novamente. Não precisa ficar perfeito, qualquer coisa depois nós voltamos e consertamos a linha, tá? Vou clicar e arrastar novamente, e vou continuar fazendo esse mesmo contorno que eu fiz para vocês ali com o mouse. Então inclusive eu continuo aqui desenhando com o mouse, mas agora eu estou criando através das linhas, né? Ou dos shapes. Então vou contornando aqui o nosso objeto, vou fazer um contorno aleatório, e qualquer coisa depois eu corrijo, tá bom? Então vou deixar mais ou menos nesse ponto aqui. Agora eu volto corrigindo, como eu falei para vocês. Então eu pego aqui os pontinhos, se eu quiser fechar mais essa curva, eu pego a ferramenta Select and Move, movimento para baixo, escalono isso aqui, deixa um pouquinho maior ou menor, rotaciono aqui essa curva de BZ também, né? Movimentamos, rotacionamos, escalonamos, então começa a ficar repetido, né? Bom, observem que nós temos agora esse contorno, mas ele não está centralizado, né? Exatamente no meio aqui certinho. Então nós temos que ajustar isso também. Eu posso puxar esses pontinhos para dentro, ou esses outros pontos aqui para fora. Aqui eu vou só aumentar um pouquinho essa curva também, mais ou menos aqui está bom, e eu tento imaginar uma linha descendo aqui em paralelo. Se eu imaginar essa linha descendo em paralelo, eu percebo que esse buraco aqui embaixo vai ficar pequeno, e aqui nós temos um buraco bem maior. Isso significa que eu tenho que abrir mais essa peça. Então eu vou puxar isso aqui para fora, puxamos esses outros pontinhos de vértice para fora, veja que eu estou abrindo um pouquinho mais através do desenho, né? Só que eu tenho certeza que alguns de vocês ainda não estão conseguindo entender qual que é o propósito principal dessa linha. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Aqui dentro dos modificadores, nós temos um modificador chamado LED. Então temos aqui lá na letra L, temos aqui o LED, e esse modificador ele faz o envolvimento dessa linha. Então para vocês entenderem, nós temos aqui uma simples linha, vou criar aqui uma tipote, para a gente poder comparar aqui a perspectiva, né? Então vejam aí que nós temos só uma linha que foi criada na vista left, então botão L, e quando eu pego essa mesma linha, e aplico o modificador que eu citei para vocês, vejam o que vai acontecer. Então vamos lá no modificador, Lady, e temos esse efeito acontecendo, parece um vaso, né? Só que não está centralizado, então tem aqui a centralização e a direção. Então nas direções eu tenho Z, Y e X, então vejam que no caso nós vamos utilizar a direção Y, e também temos o alinhamento mínimo, central e máximo. Então no alinhamento máximo, nós temos algo bem parecido aqui com já a nossa luminária, certo? Só que ainda assim, eu tenho que ajustar algumas coisas, então volto lá na linha, na vista left, botão L, para visualizar a vista left, né? E vou ajustando aqui os pontinhos, então vou abrir um pouquinho mais aqui, vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais grosseira, né? Aqui embaixo, por exemplo, vejam que é um pouquinho maior, então tento deixar isso aqui um pouquinho maior também, aumenta aqui a suavidade da curva, enfim, eu acredito que isso aqui esteja próximo daquilo que nós queremos. Acionamos o modificador mais uma vez, aqui o modificador já me dá a linha central, então inclusive eu posso voltar aqui e já corrigir um pouquinho, com a ajuda do modificador, né? Então, observando aqui agora sim, a linha já está quase fechando, ativamos o nosso modificador, e temos esse objeto. O que o modificador fez aqui, foi o envolvimento em 360 graus daquela linha, que nós começamos, né? Então nós temos 360 graus da linha, e agora é só criar a lâmpada, nós já temos um tutorial ensinando como fazer a modelagem de lâmpadas, e esse fiozinho que tem logo aqui acima, né? Para fazer a parte da ligação elétrica, que pode ser feito a partir de uma simples linha. Mais uma vez, eu pego aqui a linha, né? Lá na vista left também, crio uma linha partindo aqui desse ponto, até lá na parte mais alta, pressionando o botão shift para ficar retinho. Agora, eu venho aqui nas propriedades dessa linha, enable em render, e enable em viewport. Aqui não dá para ver ainda, mas essa linha agora possui espessura, eu posso aumentar a espessura através do thickness, e vocês vão ver que ela vai aumentar aqui, né? Representando como se fosse um cabo elétrico. E aqui, como vocês podem notar, nós já temos a superfície da lâmpada. Nas propriedades do nosso modificador, eu ainda posso fazer algumas alterações, como a quantidade de segmentos. Posso colocar aqui 38, 32, 64, a quantidade de segmentos que vocês quiserem, tá? E também, para deixar ela mais orgânica, veja que aqui, ela não é retinha, né? Ela tem uma certa forma orgânica, ela não é perfeita, né? Para a gente poder fazer isso, basta converter esse objeto como Edit Poly, ou simplesmente adicionar o modificador Edit Poly a esse objeto, e agora nós vamos utilizar ou a ferramenta Soft Selection, que eu posso selecionar aqui um pontinho de Vertex, e acionar o Soft Selection, seleção suave, né? Vou colocar aqui como... Vou colocar 10 metros, eu estou trabalhando aqui sem levar em consideração o tamanho real do objeto, tá? Então, eu estou configurando aqui em metros, ok? E aqui eu posso puxar um pouquinho para cima, e vejo que já vai fazer uma curva suave aqui, posso fazer outra curva logo aqui abaixo, fazer outra curva bem suave um pouquinho do lado, enfim, né? O modelo vai ficar um pouquinho mais orgânico nessa forma. Eu também posso... Vou excluir aqui o modificador Edit Poly, e colocar novamente um novo modificador, e agora eu posso também utilizar o nosso Graphite Modeling, que é uma ótima ferramenta para edição de superfície. Então, aqui no Graphite Modeling, nós temos a aba Freeform, e a ferramenta Shift. Então, com a ferramenta Shift, eu posso aumentar aqui o Brush, pressionando o botão Ctrl Shift, ou somente o Ctrl, para aumentar o Feloff somente, e ajustar aqui. Então, aqui eu posso mover um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, então vai ficar mais orgânico o modelo. Então, vejam aí que vai deixar bem mais parecido lá, né? Com o modelo que nós temos na referência. E aqui, é claro, vocês podem fazer variações. Nós temos essa textura, temos essa textura de barro, que nada mais é do que um material liso, com o modificador Noise no BAMP, né? Nós já tivemos vários tutoriais também, falando sobre esse tipo de material. Então, eu acredito que seja tranquilo, né? Mas, no geral, é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula sobre modelagem 3D, tá? No mais, eu vou deixar um grande abraço a todos, e bons estudos! e bons estudos! E bons estudos!